Olá pessoal, segue mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar mais uma linda edição da nossa querida revista Classic Show, a edição de número 117. Entramos no ano 22, 2022, edição 117. A revista completando 22 anos. Aqui é ano 22, edição 117 de 2022. Essa aqui é a minha última revista da saga, que faltava apresentar. Enfim, hoje é sexta-feira, estou publicando esse vídeo e a semana que vem inicio uma outra saga, porque todas as revistas Classic Show, a partir da edição 118, eu fiz vídeos de todas elas. Então, eu consegui fazer todos os vídeos, todas as edições da número 1 até agora a 117, porque da 118 pra frente já tem vídeo, né, que eu fiz em logo, quando eu resolvi fazer os vídeos da Classic Show. Então, eu estou muito feliz pelo fim da saga, né, da Classic Show, e agradeço a todos aqui que participaram comigo aqui presentes. Não vou citar nomes para não correr o risco de esquecer alguém. A revista Classic Show é uma revista que eu me apaixonei por ela, porque eu sou apaixonado por carros antigos e as histórias, o aprendizado que você tem com o conteúdo da revista é muito importante, é muito legal, né. Então, obrigado Classic Show, obrigado a todos que seguiram. Enfim, então vamos apresentar aqui a última edição da saga. Ah, volto a falar, assim que eu for receber as edições trimestrais, né, da revista, eu vou apresentando aqui também. Então, e assim, resumindo a história, agora eu tenho todas as edições da Classic Show eternizadas aqui as suas páginas, dessa, dessa, é, desse formato que faço, talvez com pouca qualidade, poucos recursos, mas, assim, a intenção aqui é divulgar, é ajudar a revista e apresentar aqui no YouTube, para quem não tem acesso, para quem tem curiosidade, e mais assim, mais uma revista que todas as suas páginas estão aqui eternizadas, né. E na semana que vem eu volto com outra publicação e vou comentando aqui. E na capa aqui, Gol GT, altas doses de adrenalina, Ausch Fx4, olha aqui o SP, que lindo. From USA, uma história de brasileiros, especial Nunca Paramos de Aprender, Vento da Califórnia, Kombi, Cálice, aqui, antigamente, Harley Davidson no Brasil. Sem mais delongas, vamos aqui apresentar e eternizar, sempre quando eu chego aqui no Sumário, no Editorial, informo que eu vou passar a revista em revista, para não prolongar o vídeo. Caso alguém queira ler alguma matéria específica, você vai entrar em contato comigo nos comentários, ou pelo Instagram, que eu tiro uma foto e envio a matéria desejada. Lembrando que você pode adquirir a sua Classic Show diretamente no site da Classic Show, pelo Instagram, fazendo assinatura das edições atuais, e comprando as edições anteriores, as mais antigas. Assim, você fortalece uma das poucas e boas revistas impressas, que falam principalmente de carros antigos aqui no Brasil. E que é essa sua coleção e seu conhecimento também. Editorial foi há 22 anos atrás, parabéns, Classic Show. Aqui o Espaço Leitor, que é um pouco das histórias, das paixões dos carros antigos aqui, dos leitores da revista, que é muito legal, né? O Merchant, as novidades de 2022. Veículos com placas amarelas estão livres do risco de serem rebaixados automaticamente. Olha, essas placas são lindas, né? Muito legal. Bus Brasil Fast, Teutônia. Velocidade em dois tempos, olha que interessante. Carro antigo, Estrada Nova. Nunca paramos de aprender. Ele trabalhou desde os sete anos, passou até pela Cinca, foi piloto de preparador de motores, motorista de caminhão. E aos 92, nem pensa em se aposentar. Sensácio, não. Parabéns para o... Ivo Germano Zandemeng, sei lá, natural de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Parabéns, senhor Ivo. Exemplo de pessoa, muito legal, né? E aí, a toda a sua história. Olha que linda essa foto, essa cegonha. Que sensacional. Olha que fordinho lindo. A história de brasileiros, olha que legal. Pessoal, os brasileiros que tem os carros lá nos Estados Unidos, tem os vídeos, mas o pessoal com o Instagram que eu acompanho, de vez em quando aparecem os vídeos, né? Com SPM, Pelá, Fercom, olha que legal. O Golzinho, Voyagem, Puma, Paraty. O SP, cara, nos carros mais, né? Santana Quanto, ó. Olha que legal. O cara é apaixonado, o cara mora lá no outro lado do mundo, lá nos Estados Unidos, e gosta do veículo. Tem a possibilidade de levar e vive essa paixão, né? Muito legal o Passatão. Parabéns, sou fã de quem consegue promover isso aí. Aux Fx4, Londrino, por excelência. Olha que legal. O Black Cab, né? Uma tradição de 360 anos. Se conecta com os maiores símbolos culturais de Londres. Os táxis londrinos, os Black Cab, né? Lindo. Eu ganhei uma miniatura dessa de um primo meu, o André, que foi pra Londres, né? Passei com a sua esposa. Trouxe uma miniatura, um Black Cab, desse aí, um Austin, né? É lindo, clássico. Muito legal mesmo. Gol GT, altas doses de adrenalina. O GT contribuiu significativamente para o crescimento e consolidação do Gol no mercado nacional. Salvando do marasmo mercadológico do modelo lançado em 80. É lindo, né? A versãozinha esportiva, né? Uma belezinha. Essas rodas são incríveis, né? Os banquinhos recaros, né? GT 1.8. Lindo demais, ó. O banquinho recaro. Lindo esse... Adoro esse painel do Golzinho. Sensacional. Eu tive um Voyaginho 91. Que saudade desse carrinho. De repente, até hoje, ter vendido ele. Uma belezinha. Olha o painelzinho, reloginho. Chique. Relógio digital. Parabéns aqui para o Romeu Zambelli e Márcio Marcon. Parabéns pelos seus carros. Lindos demais. Harley no Brasil. Todos pela liberdade. Olha que legal. Harley deve ser um ícone, né? E aqui no Brasil sempre é tão difícil você ter um bem assim tão caro. Muito legal essas histórias, né? Vento da Califórnia Kombi Cal Style. Olha que belezinha essa corujinha. Como não gostar da Kombi, né? Adoro suas linhas, sua história, seu design. Essa aqui é a Kombi Picape, né? Que belezinha. Adoro essa lanterninha. Olha esse volante que incrível. Sou fã demais. Parabéns aqui o Lúcio e a Giovana. A Kombi chegou por acaso e ficou. Parabéns. Catálogos Estrela. Olha que legal. Os brinquedos Estrela marcaram a vida de muita gente, né? A minha também. Classificados aqui. Dos classificados, clássicos e altos. Até um Pontique Transanta sendo vendido. R$ 265 mil. Se eu ganhasse na Mega Sena, ia ter um galpão com todos esses carros que eu sou apaixonado. Eventos 2022. Amassei a revista aqui. Ei, Francisco. Desculpa pela má qualidade dos vídeos. A gente faz aqui do formatão que a gente consegue. Então, tá aí, ó. Agradeço a todos que acompanharam aqui a minha saga. Peço desculpas pelas falhas por passar um vídeo, talvez, um pouco mais rápido. Faltar não trazer a informação como gostariam. Mas eu faço aqui de coração, é um hobby. Faço aqui da madrugada, depois que as crianças dormem. Viajando, trabalham, tento dar meus jeitos. Então, eu tô muito feliz mesmo por chegar ao fim a mais uma saga. E de uma revista que eu gosto muito. Muito obrigado, Classic Show. E espero que vocês tenham vida longa. E sigam com essa história linda por mais 50, 60 anos. Ok? Então, tá aí. Se gostar do vídeo, por favor, deixe seu like. Deixe seu comentário. Se inscrevam no canal. Me sigam também no Instagram. Arroba Garage do Chico. Até a próxima edição. Um grande abraço. Valeu. E aí E aí E aí E aí